E o Sistema Único de Saúde, o SUS, passa a incluir em seus procedimentos a detecção de dengue e chikungunya. Serão disponibilizados mais de 2 milhões de testes rápidos. E como a inclusão do teste diminui os custos da detecção e também agiliza os resultados que agora saem de 20 a 30 minutos. Oficializada no Diário Oficial da União, os testes da Rede Pública de Saúde serão feitos em pacientes com sintomas relacionados à picada do mosquito Aedes aegypti. Além do teste da dengue e chikungunya, o SUS também terá um teste rápido para o Zika vírus. A rápida detecção das doenças e o tratamento precoce ajuda também a vigilância epidemiológica a ter maior precisão sobre a circulação do vírus no nosso país. Legenda Adriana Zanotto